E nesse vídeo, inclusive vou deixar o link na descrição, a cantora meio que de certa forma profetiza o fim da Igreja Católica. Não sei que diferença tamanha é essa que ela vê entre a Igreja Católica e suas filhas. Inclusive a própria cantora faz parte de uma dessas filhas. Não sei que diferença cabal é essa que ela vê entre a idolatria que ocorre na Igreja Católica e a idolatria que ocorre no meio de suas filhas. Inclusive a própria cantora também é idolatrada em algumas ocasiões. Então com todo respeito, mas no meu ponto de vista isso aí é hipocrisia. Não quero generalizar. E dentro de um contexto atual, na minha opinião, a Igreja Católica é só mais uma denominação. Com erros, acertos, prós, contras, igual a maioria. Claro que dentro disso aí existe um pseudo divisor de águas, que seria a entre aspas reforma, que não foi uma reforma. Porque mudaram nomes, mudaram algumas ações externas para inglês ver. Mas a essência que deveria ter sido reformada continua a mesma. Claro que fizeram algumas substituições, mudaram algumas coisas aqui e outras ali. Mas a essência que era para ter sido reformada é a mesma até hoje. Inclusive pesquise a respeito de alguns atos absurdos cometidos por pessoas ligadas a, entre aspas, reforma. Então no meu modo de ver, a reforma verdadeira, que vai fazer com que o evangelho, de fato, o evangelho verdadeiro, chegue nos quatro cantos do mundo, ainda está por vir. Certo? Claro que muitas pessoas vão discordar do que eu estou dizendo, vão tentar refutar, mas contra fatos, não há argumentos. Agora, por que que a cantora não profetizou o fim da podridão que existe dentro do sistema religioso? Não quero generalizar todas as pessoas ligadas ao sistema religioso, porque eu sei que nem todas são má-intencionadas e muitas delas ainda estão em seu tempo de ignorância. Mas por que que a cantora não luta contra isso? Contra essa podridão que inclusive existe dentro da filha, a qual ela faz parte? Podridão do tipo, é, campanhas bizarras, heresias e etc. É porque essas pessoas são beneficiadas, elas usufruem desse sistema. Então elas vão ficar nesse jogo de empurra, mas nenhum dos lados vai lutar contra o cerne do problema. É tipo o que o governo faz com o povo. O governo suga do povo, mas não quer que o povo morra de fome. Porque o governo precisa da mão de obra. Então o governo jamais vai dar uma educação suficiente pro povo abrir os olhos e se libertar. E isso aí gera um círculo vicioso. Eu acho que você entendeu. Acesse o nosso site, lá você vai poder baixar de forma gratuita artigos a respeito da teologia não denominacional, escatologia. Faça parte dos nossos grupos de ensino. Adquira também o livro Eclésia e Reforma Já, volume 2. Já está disponível. O passo a passo, os dados, na descrição desse vídeo. Ok? Muito obrigado por tudo. Que Deus continue te abençoando e abençoando toda a sua família. Até a próxima.